A maior maternidade de Mato Grosso está sob os olhares dos deputados dessa Casa de Leis. Eles fizeram uma visita ao Hospital Santa Helena, em Cuiabá, que está completando 50 anos em atividade. A intenção dos parlamentares é apresentar emendas à LOA 2018 para que haja um direcionamento maior de recursos para a unidade e para outros hospitais filantrópicos de Mato Grosso. O Max, nosso profissional que fica atrás das câmeras, nasceu neste hospital. Os dois completaram, neste ano, meio século de vida. O Hospital Santa Helena tem a maior maternidade de Mato Grosso. No tempo do Max, não havia esta caderneta de saúde da criança. É evolução, né? Hoje existe uma carteira nacional que acompanha a criança. E assim como tem também um pequeno adendo, uma carteira que acompanha a gestante. A coisa começa logo no início do pré-natal. E isso é muito importante para que a gente tenha direções e para que o acompanhamento da criança não seja interrompido em nenhum momento. Cuidando-se bem desse livro, ele poderá chegar até a idade adulta. Depois poderá ajudar também na pós-adultice, que seria a terceira ou quarta idade. Que também a gente tem uma cartilha, entre aspas, tem uma caderneta do idoso. Este passaporte da cidadania faz parte das mudanças que o Brasil vem passando nas últimas décadas. E a fiscalização cada vez mais efetiva dos parlamentares também é uma novidade para cuidar do dinheiro público. Por isso, os parlamentares da Comissão de Saúde da Casa de Leis fazem esta visita. Para conferir de perto as novas instalações, bem como o que ainda falta para o hospital. Saúde não tem preço, mas tem um custo. E o custo, o custeio da máquina, precisa de ter recursos financeiros para fazê-lo. O número de partos que chegam por mês aqui são 9 mil partos por ano. Trata-se de um hospital muito importante no sistema de saúde do Estado. É bem verdade que aqui é um hospital filantrópico, não é um hospital público, mas o Estado tem sim compromissos com esse hospital. E um dos compromissos que estão sendo reclamados é o incentivo que foi dado para os obstetras receberem e está quatro meses atrasado. O repasse do governo não, está sendo feito, existe um atraso. Eu não sei exatamente de quanto é esse repasse, mas está acontecendo. Mas esse incentivo dos obstetras já se faz em quatro meses. Os Zé Zé Grandense estão nascendo aqui, Santo Antônio de Leverger, Chapado de Guimarães não tem hospital maternidade, trazem os seus filhos para cá. Então a gente acredita que o hospital cumpre o seu papel e o Estado precisa cumprir o papel com o hospital. Ao final da visita, os deputados se reuniram com o médico Hélio Sandrin, que dirige o hospital há 36 anos. Não é fácil fazer 1.200 internações aproximadamente mês, todo mês. É complexo. Nós dependemos de muitas pessoas, dependemos de uma equipe muito coesa. Nós só temos que agradecer os nossos funcionários, nossa equipe médica, todas as equipes que estão envolvidas, nossos fornecedores, que esse ano foram muito tolerantes, muito amigos, muito companheiros, porque nosso objetivo é único. Aliás, não é nem objetivo, é nossa obrigação. O hospital só serve para servir ao povo. No final do trabalho, o resultado foi uma reunião produtiva e que deve trazer mais 30 milhões de reais em investimentos, não só para o Hospital Santa Helena, bem como para outros quatro hospitais filantrópicos do Estado. Os três deputados se comprometeram em apresentar uma emenda coletiva para a lei orçamentária anual em plenário nesta semana. O valor deve ser distribuído mensalmente em 2018 para o Hospital Geral Universitário, Santa Casa de Misericórdia, Hospital de Câncer e Santa Helena, em Cuiabá, e para a Santa Casa de Misericórdia, de Rondonópolis.